Olá meus amigos, que felicidade estar aqui mais uma vez para levar para cada um de vocês mais um excelente vídeo Hoje é manhã de quinta-feira, dia 8 do 12 de 2022, está já chegando o Natal E eu me encontro aqui dentro das imediações do tradicional feirão de carro aqui na cidade de Arapiraca Eu já gravei um vídeo das motos, está aí no canal, se você ainda não viu e tem interesse, dá uma olhadinha E gostando, não esquece de se inscrever no canal se não for inscrito e deixa um joinha e um comentário Que quem fica feliz está aqui E eu me chamo Pedro Vieira, apresentador do canal Coisas de Arapiraca E gostaria de saber de qual bairro, de qual zona rural, de qual cidade maravilhosa ou país você está assistindo esses vídeos Que quem fica feliz está aqui Aí vamos mostrar agora os valores dos carros De repente você está afim de comprar um carrinho usado ou um carrinho mais novo Aqui nessa feira é o local ideal E se você vir aqui para essa feira e não encontrar o carro que você queira Tem ali também ao lado a garagem 88 Se de repente você procurar um desses carros por aqui E o pessoal não vender financiado, leva para lá para a garagem 88 Que eles fazem o financiamento Olha que coisa espetacular Então vamos que vamos Aí galera, se você quiser um carrinho bom Vou apresentar logo esse carro Esse aqui é um Fiat, um carro muito bom São quatro portas Meu amigão, o que fala mais dessa máquina? Vai nos vir em 2002 Compradinho Ah, 2002 completo, já emplacado, né? Aqui é roda de liga leve, não é isso? Olha que maravilha Deixa eu dar uma olhada aqui por trás Daqui a pouco a gente passa o valor dessa máquina Você que quer o seu primeiro carro Você vai gostar bastante dessa máquina Deixa eu virar aqui um pouquinho Para você ver aqui no outro lado Você vê que é um carro muito bom Tem ar-condicionado A direção é hidráulica Olha galera, que coisa espetacular Bancos em couro Você quer um Palio para ser o seu primeiro carro Ou até o seu segundo carro Vai depender do seu uso Você vai gostar bastante desse daqui Você já viu que tem tecido aqui nas portas Os bancos são bem macios e confortáveis O carro ideal para homem e para mulher Ô amigão, ele está funcionando A mecânica dele está funcionando tudo perfeitamente Aí qual é o valor desse carro? 15 mil reais você vai pagar Nesse Palio completão Quatro portas, dois mil e dois Qual é o número de contato? 9, 9 08, 18 de novo Você troca por outro? Aí galera, estamos aqui na loja do meu amigo Moacir Veículo Para mostrar esses excelentes carros E aí Moacir, tudo bem? Na paz, meu filho Beleza, Moacir Moacir, e esse carrão? Que carrão é esse? Esse carrão é um pouco É, praticamente 2018, 2018 Só o quadrinho de tudo É um carrão, né? É um carrão, um carrão 2018, aí? 2018 Aí qual é o valor dele? O valor dele, 108 mil 108 mil, mas se o camarada disser que viu aqui Através do meu canal, Coisas de Arapiraca Ah, que legal E essa outra marca, né? A Fiat Ouro, frio de 2019 Sim A 1044 Extra Vila Olha, essa aqui é uma verdadeira marca, né? Está aberta aqui para eu mostrar dentro Olha galera, você que gosta desse carrão Você vai gostar bastante dessa marca E aí, amigo, beleza? Isso aqui é para aquele homem que gosta de uma coisa boa Extra, viu? Sim Deixa eu mostrar logo aqui a parte de trás, galera Para você ver Que aqui é um carro 2 em 1, né? Um carro que pode andar com 5 ocupantes dentro dele E ainda tem a carroceria lá atrás Para você levar as suas mercadorias Agora aqui está novinha Meu amigo, qual é o valor dessa máquina? Essa máquina é 120 mil 120 mil Mas você troca por outra? Troca, troca, troca Então, o fazendeiro, o homem do campo Que quer um carrão Vai gostar bastante desse aqui, né? E aqui está aberto para mostrar só aqui dentro Essa outra aqui também é uma outra Outro estilo de carro Bem confortável Essa Jeep Compass É Compass, né? Que dá-se o nome, né? Agora lembrando que todas as duas é manual, né? Não, tudo automático Ah, todas as duas é automático, né? Ah, galera Você que quer um baita de um carrão Você vai gostar bastante desse daqui Olha, que carro espetacular Aí, além dessa outra máquina Você está com outro? Estou com o Polo Esse Polo 2021 MSI 1.6 Este Este aqui também é bonitão, né? É, é o Polo Polo 1.6 2021 Bancos em couro Carro completo Carro ideal para homem Ou para mulher Olha, ele tem controle de som no volante Bancos em couro Agora, este aqui é manual, né? Manual, é Manual 1.6 Sim, aí qual é o valor deste aqui? O valor dele é 78 mil 78, mas está aberto a negociação, né? Está aberto, só tem chorinho Ô, meu amigo Mostra-se essa Fiat Strada Fiat Strada 2020 Frido Frido É Bem novinha Vamos mostrar aqui a parte de trás, galera Para vocês verem que realmente Isso aqui é um carrão Olha, que coisa espetacular Homem do campo Fazendeiro Trabalhador rural Que quer um carro desse Para auxiliar no seu serviço diário Vai se dar super bem, né? Está adquirindo um carrão desse Você vende financiado aqui Pega a carta de crédito Pega Olha, meus amigos Então vem para cá E essa dali também tem comando de som no volante Certo Certo Aí essa daqui Qual é o valor? Sim Aí essa aqui Qual é o valor dessa? A pedida 70 mil 70 mil reais Mas você troca até no carrinho mais antigo Ah, legal Troca sim E esse Corolla Corolla 2014 KM 70 mil rodados Eita, viu? Sim Eita, é o carinho que dono Certo Esse aqui está bonito, viu? Deixa eu mostrar aqui a frente dele Aqui Eu abro já ele Aqui para vocês Olha, galera A frente dele aqui Você que gosta desse estilo de carro Você vai gostar bastante desse daqui Bom, assim Já abriu aqui ele aqui Vamos puxar aqui a porta Para vocês verem aqui Que vocês já encontram aqui Que é forrado em couro Vidros elétricos Nas quatro portas Automático Tudo aqui é automático Olha, galera Você que quer um carrão bom Já tem um som ali Para ouvir umas músicas Tem apoio de braços aqui no banco O Corolla por si só Já dispensa comentário, né? Que isso aqui é uma nave É verdade Aí quanto que está um carrão desse? Está aberto aqui Está aberto Esse carro Se nós faz meia dois nele Sessenta e dois mil E se de repente O camarada disser que viu aqui Através do meu canal Ainda tem um baita de um desconto, né? Tem um desconto sim Por isso, galera Que é importante Quando você vir aqui Entrar em contato com o Moacir Diga que viu aqui Através do meu canal Que eu fico bastante feliz Moacir Qual é o número daqui Mais uma vez? Tu repete aí 9914 7410 Então, galera Liga para Moacir Manda um WhatsApp E faça uma excelente negociação Valeu, Moacir Valeu, cara Para mais uma hora Aí, galera Você quando comprar um carro Você quando comprar um carro desse Não pode se aventurar Sem ter o carro no seguro Aí vocês sabem Que eu trabalho com a seguradora Alto Forte Se você for aqui da cidade de Arapiraco Ou até mesmo do Nordeste Entre em contato com o pessoal E bota o teu carro E a tua moto na seguradora Com um precinho bem bacana E você vai andar mais tranquilo aí Pelas vias desse nosso Brasil Aí, galera Vou mostrar agora para vocês Esse Celta Carro espetacular Carro bem comercializado Você que gosta de um carro bom Você vai gostar desse Celta aqui Meu amigo O que fala mais desse carrão? O carro topa O carro 2009, 2010 Sim E completa tudo A direção Brinco Trava Carro familiar, né? Certo Comercializado O cara chega É bem visto, né? É verdade Banco de couro Banco de couro Mecânica funcionando tudo perfeitamente Funcionando tudo perfeitamente 4,0 Certo Já emplacado, né? Já emplacado em ponto, né? Olha que maravilha Está aberto Deixa eu mostrar pelo outro lado aqui Que fica mais vago, né? Olha, galera Você que gosta de um carro espaçoso Bom para toda a sua família Você vai gostar Ainda tem um raguinho ali, né, amigo? O cara ouviu umas músicas Dia dela em nascimento Amado Batista Marcos Antônio Ah, que maravilha Esses bancos de couro aqui Personalizado Mecânica funcionando tudo perfeitamente A emplacação em dias Aqui o banco traseiro aqui Está bem estiloso Para três ocupantes Vocês vão se dar-se super bem Baixa quilometragem Tem em média de quantos quilômetros? 80 mil quilômetros Quem está amaciado está ele Aí, galera Aqui a mecânica do Celta Você que quer um carrão bom E conhece Sabe que realmente aqui é uma nave Carro muito bom Carro bem comercializado Carro de família, né? Carro de boa procedência Você vê Eu já aprendi Porque o meu amigo Cosme Me falou Quando eu vejo um carro Que os parafusos É aqui tudo original Certinho É, a gente sabe Que é um verdadeiro Motor bom Aí, meu amigão Tu repete de novo O ano desse carro? Ano 2010 Completo Tem tudo Sprint 2010 Completo Qual é o valor dele Você está pedindo? 22,500 22,500, galera Mas se de repente O camarada disser Que viu aqui Através do meu canal Ainda tem um baita De um desconto, né? Aí, se você não Vendeu ela aqui hoje Qual é o telefone De contato Para alguma pessoa Entrar em contato com você? 082-999-43-0587 Falar com o? Vitor Vitor Então, galera Quando falar com o Vitor Diga que viu aqui Através do meu canal Coisas de Arapiraca Valeu, Vitor Bom negócio Aí, galera Olha, você que quer um Fox Bom, você também Encontra aqui nessa feira Esse aqui é um Fox Duas Portas Estou a proprietária E aí, amigão Tudo bem? Tudo bem Qual é o nome do amigo? De Jailson Fala de Jailson De Jailson O que fala desse carro aqui? Ele é 2008 Básico Duas Portas Duas Portas 2008 básico Mas está arrumado Eu já vi que os pneus Estão zero Olha, galera Ele vai abrir ali A parte do motor ali Enquanto isso Vamos dar uma olhadinha aqui Ainda tem um somzinho ali, né? O camarada ouvir as músicas Olha, galera É um carro muito bom Você que quer um carrão aqui Duas Portas Para você Andar aí no sítio Ou na cidade mesmo Com um precinho bem camarada Você vai gostar desse daqui Tem baixa Tudo zero Tem baixa quilometragem, né? 1.0 é 1.0 1.0 Tem quantos quilômetros? Rodado Enquanto ele olhar ali As quilometragens Vamos olhar aqui A parte da mecânica dele É um carro simples Mas você percebe Que é um carro bom de mecânica Os pneus A qualidade dos pneus Estão zero Você que quer um Fox Quem sabe o seu Primeiro ou segundo carro Quer um carro aí Para ter aí Período chuvoso Você vai se dar Se super bem A bordo de uma máquina dessa Você percebe Que a mecânica aqui Funcionando tudo Perfeitamente Aí quantos quilômetros tem, amigo? 150 mil 150 mil quilômetros Num carro 2008 Ixi, quem está amaciado Está ele Aí, amigão Você está pedindo quanto Nesse carro? 16,500 16,500 no Fox 1.0, né? 2.00 2.008 2.008 2.008 básico Aí, se você não vender Ele aqui hoje Qual é o telefone de contato? 999 Sim 35 8897 Você troca por outro? Troca Troca por um casal Do Carneiro Gordo? Troca na hora Ah, que maravilha Então, galera Troca em moto Muito bem Então, galera Quando eu entrar em contato Diga que viu aqui Através do meu canal Valeu, amigão Felicidade Na hora Aí, aqui, galera Também estamos Com o meu amigo aqui Elivelto Pereira Cavalcante Muito bem, Elivelto E vocês que querem passar Viradiano com o Celtinha Diferenciado Está aqui Promoção Back Fry Que ano é esse Celto, amigo? 2008 Flex O Agelano É mesmo? Joguinho de roda Sim Qual é a procedência? É, está bem É para passar Reino à toa, né? Reino à toa Com um copinho de champanhe na mão E agradecendo a Deus Pela conquista Que possa ser que não seja recurso para alguns Mas para quem não tem Isso aqui é uma relíquia Um recurso, né? E o precinho? Que é lá embaixo O precinho Olha que maravilha Tem como a gente olhar também a parte da mecânica? Isso é o suador O carro E esse aqui tem ar-condicionado, hein, amigão? Tem Gelando bem demais Vixe, que coisa espetacular Agora é a frente Isso é diferenciada Todo lacradinho Nunca foi batido Nunca foi virado Certo Documentação do mil por cento de garantia Certo Era isso que eu ia perguntar Já é emplacado também Tudo certinho Emplacadinho tudo certinho Ô, meu menino Mas você está pedindo quanto nesse carro? O precinho da Bahia no backfright Tem os 8.500 e tem aquele chorinho Ah, se disser que viu aqui Através do canal Coisas de Arapiraca Muito bem E se você não vende ele aqui hoje Qual é o telefone do sucesso? 9-6-26-50-80 Elivelto Elivelto Então, galera Gostou do Celta? Fala com o rapaz E manda a tua proposta Valeu Vai passar a virada Eu diria um feliz dia a vida Muito bem Valeu A família ali Todos juntos Olhando os carros Para comprar Negociar Olha, os amigas aqui Já estão negociando Esse carro Para trocar por essa moto Ah, nessa feira aqui Tem bastante coisa E aí, amigão, beleza? Valeu O carro Muito bom Mas antes de você ver esse carro Vou aqui na garagem 88 Mostrar Vamos pra lá E daqui a pouco A gente volta pra cá Para mostrar esse palho Aí, meus amigos A feira O feirão fica ali naquele lado E mais ou menos 200 metros Você encontra essa loja Garage 88 Onde vende Excelente carros Você que está afim De comprar um carro Financiado E a sua carta de crédito De outro banco Aqui tem aceitação Então você vem pra cá E aqui eu estou Com o meu amigo Meu xará Pedro Fala Pedro Boa tarde Amigão Tudo bom Meu amigo Pedro Hoje aqui Quais carros você tem aqui Disponível para a galera Vamos dar uma olhadinha 2021 Essa estrada Carro muito novo também Só tem 40 mil rodadas É um carro muito, muito novo Para o produtor rural O homem do campo Se quiser uma máquina dessa Vai se dar super bem Está aberta aí Para a gente mostrar A estrada é um carro bom Para trabalho Para viagem Certo Verdade Às vezes o homem do campo Precisa de um carro Para ajudar aí No seu trabalho diário Vai gostar bastante De estar adquirindo Esse carro aqui Já é vidro elétrico É vidro elétrico Tem a multimídia dela A original É um carro completíssimo Que bacana Se o camarada tiver um carro Bem mais antigo Vocês trocam aqui? Trocam Agora depende do ano Sabe Pedro? Certo Dependendo do ano A gente ainda consegue pegar E se não pegar aqui na loja A gente dá um prazo Para o cliente vender também Ah que legal Aí quanto que está essa estrada? Essa aqui ela está 82 82 Mas se for através aqui Do meu canal Ainda tem um baita de um desconto Tem um desconto sim Com certeza Legal Ah e aquela outra lá É que ano? Aquela lá é a Freedom Estrada Freedom 2020 Carro muito novo também Vamos dar uma olhadinha Né? Bora Essa aqui é que ano amigo Pedro? Essa é do ano 2020 Certo Essa também está arrumadinha Eu vi ali que tem até sensores De ré né? Ou de escassão E essa aqui Ela é cabine dupla né? Sim Aquela outra aqui A gente viu Ela é cabine simples É voltada mais para trabalho né? Certo Essa aqui ela é mais para família Para trabalho também Mas é para a família né? Quatro lugares Como é que puxei? Três portas Ah ela tem três portas É a outra porta É lá no outro lado Isso é do outro lado Quer dizer que pode ir mais três passageiros aqui né? Sim Isso é legal Deixa eu dar uma volta aqui Daqui a pouco a gente mostra o valor dessa máquina E lembrando que você troca, financia né? Isso mesmo Agora é igual lá na feira que eu falo Infelizmente não vende na promissória né? É Só carta de crédito de consórcio Carta de crédito de consórcio Vocês pegam também? Pega também Financiamento Outra coisa Bom que você tocou na feira Pedro Sim Às vezes você compra um carro de feira Compra um carro de particular E não é a mesma coisa que você comprar em uma loja Sim Porque aqui a gente dá garantia né? Tem garantia né? É o que você leva aqui Você leva com três meses de garantia Olha galera Então se você quiser uma máquina dessa Não perca essa oportunidade Aí Esse carro aí qual é o valor? Esse aqui ele tá O valor dele tá de 85 Certo Ela é 85 Essa outra que nós filmou é 82 Porém Isso é A de lá é bem mais completa do que essa aqui né? Exatamente Pronto O valor dela é um pouquinho maior Porque ela é um carro cabine dupla né? Hum É um carro um pouquinho mais completo Apesar de ser um ano anterior Ela é um carro que tem mais espaço E carrega mais pessoas Tô entendendo Beleza Aí esse ônibus aqui é da loja também? Da loja também E o camarada que é um carro desse Esse ônibus Que ano é ele? Ele é do ano 2015 Automático Completo também Esse é o ônibus LT né? Certo Aí qual é o valor desse aqui? Esse aqui ele tá 59 59 Mas um carro automático Completo Ah Um automático 1.4 né? Eu também Já tem a central multimídia É um carro todo completo Que legal Então é um carro que Por si só Ele dispensa alguns comentários Que tem a tradição da Chevrolet Exatamente O ônibus é o carro hoje Tá no top 3 de vendas É o ônibus Certo Que bacana Essa aqui é a Saveiro Pepper É uma edição muito difícil de achar É uma edição especial A Pepper né? Você consegue encontrar muito cross Encontra robust A Pepper ela já é toda diferenciada né? Tem esse detalhe em vermelho Tem o detalhe aqui no painel Todo em vermelho Todo personalizado Banco de couro Vidro elétrico Essa aqui é a versão completa dela também Certo Agora é manual né? É manual Aí que é nessa aqui Tu repete novo? Essa é 2018 Tá no valor de 81 81 mil Aí pra aqui Lembrando que Quem vier pelo Pedro né? Com certeza que era pirata Tem um desconto por aqui né? Ah que maravilha Então meus amigos Quando eu entrar em contato Diga que viu aqui Através do meu canal Aí pra adiantar mais um pouco Pra galera que tá bem interessada Qual é o telefone de contato aqui De WhatsApp? É 96114108 Lembrando que o DDD é 82 Aqui de Alagoas né? Então galera Lá dentro ainda tem bastante carro Não perca essa oportunidade Vem pra cá E ainda tem um diferencial Se o camarada foi na feira Gostou de um carro E não tem como passar o financiamento Traz pra cá o carro Que aqui nessa loja Garage 88 Passa o financiamento Não é isso aí amigo? Com certeza A gente financia aqui também Olha que legal Então pode ser até De qualquer outro lugar Caso o vizinho Tenha um carro Queira vender o outro vizinho Aí não sabe Como fazer as procedências Vem pra cá Os dois juntos O comprador e o vendedor E vocês fazem Essa transação assim toda né? Pra vender Pra já passar Pra o nome do outro Olha galera Que coisa espetacular Então vamos lá pra dentro Finalizar lá Com o proprietário Michel Aí aqui galera Já estamos dentro Da loja Garage 88 Meu amigo Eu sempre vim aqui E de vez em quando Eu fico na expectativa De possuir um carro desse Mas enquanto eu não posso Tem muitos amigos Que pode Então você que tá bom Do bolso Você pode Aí vamos mostrar O preço desse carrão É um SW4 né amigo Se eu não estiver enganado Modelo 2020 Sim Ela tá custando 330 E tá disponível Aqui na loja Vocês trocam Em outro carro Fazem qualquer negociação Pode dar Uma boa grana De entrada E financiar Os demais Aqui pelos bancos E nessa loja Garage 88 Tem grande facilidade De crédito né? Aqui é puro luxo né? Como se diz Olha é Couro Aí amigo O que falar mais Desse carro Completo de tudo né? Completo de tudo Banco de couro A porta já Tem esse acabamento Todo no couro né? Multimídia dele Com funcionalidades Que vem com Apple Car Tem a funcionalidade Pro Android também É um carro Extremamente completo Esse Né? Extremamente completo Até os bancos né? São elétricos Banco elétrico Ajuste de Das costas Ajuste de lombar É um carro Que bacana Deixa eu ver aqui Até a pegada De um carro desse É diferenciável Isso aqui é pra Aquele fazendeiro Aquele executivo Aquele advogado Aquele empresário Ou aquele youtuber Que tá bom do bolso Muito bem Vai se dar super bem A bordo De uma nave dessas Isso Passa Quem tem ela Viu Pedro? Certo E aqui é o que é? Mais bancos? Ou é uma rede? Porque na verdade É de sete lugares né? Aí esses bancos São reclináveis Mas é um carro assim Que luxo Excelente A gente sabe um dia né? A gente chega lá Mas enquanto a gente não chega A gente fica feliz Em saber que você Que tá assistindo esse vídeo Pode Então se você pode Vem pra cá 330 mil né amigão? Isso mesmo Mas também aquela história Tá aberta a negociação Caso você se interesse Manda tua proposta Aqui para Garage 88 E venha ser dono Dessa maravilha E tem até essa moto Que ainda tá disponível Aqui na loja né? Isso mesmo A MT-09 Essa aí é uma moto Pra quem gosta de moto mesmo Essa daí foi o camarada Que trocou em um carro Desse aí De grande porte né? Aí qual é o valor dessa moto? Essa tá 58 E tá disponível aqui na loja Que maravilha Aí galera Tem bastante carros Um melhor que o outro Quando você quiser Você vem pra cá Tem Cruzer né? Esse Cruzer é o que? Que Corolla? Que é nesse Corolla? Esse Corolla 2023 É o Corolla novo né? O XEI A versão mais completa dele também É... Vem dar uma olhadinha nele Vem dar uma olhadinha nele Vem dar uma olhadinha nele Vem dar uma olhadinha nele